ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE RESULTADOS EM TEMPO REAL Uma atualização realizada 17 horas 33 minutos 0,68% das urnas apuradas Sessões apuradas 3.544 de 472.075 Acompanhe em tempo real a apuração dos votos das eleições 2022 para presidente Os resultados do TSE começam a ser computados a partir das 17 horas, quando se encerra a votação Até o presente momento 17 horas e 33 minutos Jair Bolsonaro PL 48,37% 431.207 votos Lula do PT 40,99% Um total de 384.903 votos Lula do PT 40,99% 431.207 votos Lula do PT 40,99% 431.207 votos Lula do PT 40,99% 431.207 votos Lula do PT 40,99% 432.207 votos Persever o PT 40,99% 432.207 votos 20 horas e 346.007 votos Tchau, tchau.